Eu li um gajo à frente, SE, SE, SE Já vi, já vi Atrás da árvore Então vamos matar, peraí Queres ir? Queres ir? 1, 2, 3, bora Ai, eu tenho negativo Faz mal, ele também não vai à box, isso é certo Tão outro, outro 1 na box, 2, 2 na box